Bateria no celular, se quiser ligar, liga aí por favor, beleza? E vamos lá, em nome de Night Show, pra vocês, banda Amor Secreto! Sinta agora o segredo do seu coração O segredo do verdadeiro amor A senhora chegou Apaixone-se secretamente Secretamente Nunca vende É hora De levar o seu amor Com vocês Banda Amor Secreto O segredo do amor Manda Amor Secreto Que coisa linda Canta comigo assim O fome é que eu sou louca Eu quero ouvir vocês mesmo Mais um pouco Manda Amor Secreto Eu quero ouvir vocês mesmo Eu quero ouvir vocês mesmo Com raiva, juro, não mais Caí nessa fraqueza Mas eu te vejo aí, exército Eu quero ouvir vocês mesmo 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 O poder que eu sou louca Pelas suas alvadezas Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com a voz duro não mais Cair nessa fraqueza Mas eu te vejo aí Eu quero tudo E hoje eu vou Eu quero que vai A vontade Era pra ser sua casa Mas já cabe em mim do que eu lembro Mas uma vez eu disse No céu vejo foda No céu vejo foda Eu vinciei Eu vinciei No céu vejo foda No céu vejo foda No céu vejo foda No céu vejo foda